Fala rapaziada, começando mais um vídeozão no canal, sejam todos muito bem-vindos, canal Vargas88 Motoboy na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, estamos aí voltando para casa, fomos até a cidade de Santa Maria fazer uma entrega rapaziada, rodamos aí com o retorno até em casa, vai dar 600km rodados rapaziada, nossa, que tranqueira rapaziada, será que a gente consegue meter ali do outro lado, se eu montar o que for eu também vou, aqui não vem ninguém, que fechou, é arriscado cara, é arriscado, mas, vambora, não vou ficar esperando toda aquela galera ali rapaziada, muita gente, muita fila, a toca foi, também foi, é arriscado rapaziada, é arriscado, meter aqui por aqui, o outro tio aqui vai dobrar, vamos prestar atenção, não é o certo passar pela direita, mas naquele caso nem pela esquerda, mas vamos lá, aos pouquinhos aqui a gente vai indo rapaziada, vamos passar para lá agora, que loucura, saímos de Caxias do Sul, eram 9 horas da manhã, cuidava faixa de pedestre, eram 9 horas da manhã, vamos retornar para Caxias do Sul de volta, vai ser quase 8 horas rapaziada, 11 horas aí, de percurso, e a fiscalização ali na frente, eu vi que o motor que loucura, velho, o caminhão entrou dentro da oficina ali, cara, que loucura, cara, não sabia que tinha esse, esse acontecido aí, barbaridade, velho, nossa, agora, me caiu os boteados bons, perdi o foco do vídeo, cara, nossa, meu, tomar ninguém, tem esse machucado ali gravemente, né, rapaziada, que loucura, acaba com o dia do cara, né, meu, nossa, mano, que loucura, que loucura, calma, tio, está 100% de atenção aqui, cara, nossa, cara, perdi, literalmente assim, rapaziada, perdi a concentração, o foco do vídeo, cara, estava falando sobre um assunto sobre a viagem, né, cara, está sendo uma viagem bem difícil, bem cansada, sensativa, até, nossa, cara, eu fico só pensando no acidente, nas pessoas, nossa, que loucura, velho, eu passei hoje de manhã aqui, cara, passei hoje de manhã, não tinha nada, estava tudo certinho, até pensei em trocar o óleo ali, porque eu sabia que ia rodar mais, nossa, trancado lá na frente também, porque já, aí, ó, a moto está com 1.005 KM, normalmente troca com 1.000, né, que doideira, bom, rapaziada, vamos lá, vamos tentar gravar o conteúdo que eu estava gravando, eu ia falar da viagem, que está sendo bem tensa, 11 horas de viagem, foram, ou melhor, será 600 KM rodados no total, assim que eu chegar em Caxias, uma viagem bem puxada, eu costumo falar o valor das entregas, para vocês terem uma ideia, e até mesmo interagir com vocês, né, rapaziada, foi cobrado o valor de 900 reais para fazer esse serviço, é um valor, eu considero um valor alto, eu não pagaria por isso, né, rapaziada, eu acho muito, mas muito caro, mas tudo vai depender, né, da, da urgência, do material, do que que é, né, às vezes o pessoal está precisando, como eu já, já mencionei um exemplo, né, às vezes é máquina parada, né, e não tem como ficar, né, então, acabam mandando o motoboy para resolver o problema, né, como somos conhecidos, resolvedores de problema, né, o sol está se pondo ali atrás, queria gravar esse conteúdo aqui antes de nós encerrar o vídeo, antes de nós encerrar a noite, quero dizer, né, encerrar o vídeo, uma hora nós vamos encerrar, mas eu vou encerrar lá no ato da entrega esse vídeo com vocês, fiquem aí que o vídeo mal está começando, peço a vocês, é difícil lembrar ultimamente, deixa o like, rapaziada, se inscreve no canal se você é novo por aí e deixa um comentário para nós aí, esse horário está bastante movimentado aqui, cansado, rapaziada, é uma viagem bem puxada, falando dos gastos, né, nossa, olha o que os caras fazem, cara, deveria ficar para a direita ali, né, tio, falando dos gastos da viagem, a princípio, em gasolina, em combustível, gasolina comum, 100 reais de combustível, vai dar, óleo, 1000 km, eu troco o óleo, né, 1000, 1200, só que a viagem é de 600, então praticamente meio litro de óleo, né, se você paga 40 reais, mais ou menos 20 reais de óleo aí, 100 de combustível, 120, alimentação gastei 27, 147 no total, 150, óbvio, né, tem pneu, tem desgaste, tem um monte de outras coisas, mas chutando alto, rapaziada, uns 200 reais aí de gastos, os 900 sobra 700, isso é minha mão de obra em cima dessas 11 horas de trabalho, rapaziada, é puxado, vi dois motocas com o pereu furado, infelizmente não pude ajudar porque era roda raiada, eu tenho o kit de macarrão aqui, não tenho o que fazer, né, cara, que hora que é agora, tava trocando uma ideia com o Silvio Dutra, até vou deixar um salve pro Silvio, agora é 6h13, o GPS tá dizendo que eu vou chegar em casa 7h30, mais uma hora e 15h aí pela frente, tava falando com o Silvio aí sobre os adesivos do canal, vai vir adesivo novo do canal, adesivo diferenciado, rapaziada, espero que vocês gostem aí, vou deixar vocês aí na ansiedade, na adrenalina de querer saber do spoiler do Vargas aqui, eu não vou falar nenhum spoiler, só vai só ficar um adesivo diferente, não mudei muita coisa ali, a logo, o nome, continuou tudo mesmo, só fiz uma adição ali de algumas coisas, rapaziada, então assim, ó, ficou da hora, eu curti, tava pedindo umas dicas ali, umas sugestões do Silvio, ele achou massa, não mudaria nada, então vamos tacar a marcha assim mesmo, rapaziada, eu também curti, e também queria mandar um salve aí pra um inscrito do canal, deixa eu pegar o nomezinho dele certo aqui, rapaziada, pra mim não falar besteira, mas se eu não me engano é Glaucio, vamos ver, vamos ver, não, não é Glaucio, vamos ver, o nome dele, cadê você, YouTube, aqui, Célio Garcia, rapaziada, queria mandar um salve pro Célio Garcia, inscrito do canal, ele me fez uma pergunta, ele pediu pra mim falar, na verdade, um pouco do motor, da 160, se estraga rápido, então vamos falar rapidão sobre esse assunto aí, não só pro Célio, mas para todos os inscritos do canal que estão acompanhando o vídeo, nossa, buraqueira, Célio, o negócio é o seguinte, rapaz, a minha moto está com quase 100 mil km, tá com 93 230, quase aí virando os 100 mil, cara, o tendão de Aquiles da 160 é a válvula, a válvula bate e não tem o que fazer, todas as 160 batem válvula, a minha não bate, cara, parabéns, não vende a moto, ou se for vender, vende por um precinho melhor, porque é extremamente caro você não encontrar, você encontrar uma fã e não bate válvula, a 160 é campeã de bate válvula. Mas questões de resistência, durabilidade, potência, né, força e tal, consumo, cara, motor é 100%, né, cara, não tem nem o que eu falar, tudo que eu falar, a galera vai dar com os dois pés em mim, vai dizer, cara, fica quieto que todo mundo sabe o que está falando, tá ligado? Então, assim, ó, o motor é top, cara, só tem esse lance das válvulas, que é normal. Eu sempre tento manter ali nos 6, 7 mil giros, que aí ela não bate tanto, ela fica numa rotação ideal. Se eu aumento muito, ela bate um pouco, se eu fico abaixo, ela bate também. Então, nos 6, 7 mil giros, eu consigo manter o motor sem ficar batendo. Dá uma durabilidade um pouco maior, né, rapaziada? E uma coisa que eu posso falar também, uma observação que eu tive na minha moto anterior, eu vendi ela com 180 mil km, rapaziada, e eu nunca abri o motor para fazer nada, tipo, biela, pistão, esses bagulhos, aí comando, nada, cara. Eu nem sei o nome das peças aqui, tá ligado? Mas eu nunca abri para fazer nenhum tipo de serviço, nem em cima, nem embaixo, nada. A única coisa que foi feita, foi feita o regulagem de válvula. Eu não lembro quantos que foram feitos, mas eu calculo que por essa quilometragem, umas 3, talvez 4 vezes foi aberto para fazer uma regulagem de válvula. E a moto eu vendi, e o boy lá, o Fabrício, até vou deixar um salve para o Fabrício, inscrito do canal, continuou rodando com ela um tempão. Há uns dias atrás, eu encontrei ele e falou que vai ter que fazer o motor, mas ainda ele está rodando com ela. Então, cara, assim, ó, esquece, tá ligado? Questão de durabilidade e tudo mais, a moto é muito boa. As pessoas, às vezes, me falam, Vargas, por que que tu já não compras uma moto maior, né? Uma 500X para fazer a entrega? Cara, é meu sonho comprar uma moto grande para fazer a entrega, sabe ligado? Porque eu estou focado muito em viagens, cara, viagens, eu acho mais rentável, acho mais seguro, apesar da estrada ser perigosa, mas eu acho, se botar num gráfico, os riscos que você corre na estrada e os riscos que você corre na cidade, na cidade você tem muito mais risco, rapaziada. Na estrada, que risco eu estou tendo aqui agora? Não tem ninguém, nem na minha frente, nem na minha traseira aqui, tá ligado? Olô, não tem ninguém na frente e ninguém atrás, tá ligado? Então, rapaziada, eu acho muito mais seguro viagem. Então, viagem é mais seguro, no meu ponto de vista, mais rentável e eu acho que a moto acaba fazendo até um consumo legal, se eu souber controlar a mão aqui, porque se eu esguelar vai gastar mais que na cidade, porque acaba forçando mais, assim, então, se souber maneirar aqui, dá pra fazer um consumo legal. Então, rapaziada, as pessoas me falam, né, por que não pega uma moto maior? É a ideia, a ideia é, só que eu tenho outros planos, galera, eu queria vender minha moto, queria comprar uma van, uma master, algo desse tipo, e trabalhar com um carro, rapaziada, porque eu fico pensando, o cara vai ficando velho, o cara precisa ter uma aposentadoria melhor, tá ligado? O cara que é autônomo. Só que eu não queria, cara, largar da moto, porque eu amo o que eu faço, eu já cansei de falar isso nos vídeos. A liberdade que a moto dá, cara, é muito top. E, cara, não tem, cara, a moto, quem pilota aí sabe, a moto é fantástica. Eu acho, comparando a moto com uma master, por exemplo, eu vejo que com a moto, eu acabo tendo um lucro maior em cima dos meus quilômetros do que um carro, né? Uma master, tipo um desses aí que passou, eu acho que era um carro, tu acha? Não prestei muita atenção. Cara, tu é praticamente obrigado a fazer um seguro. É um carro caro, tá ligado? É 200 mil, tá ligado? Eu acho que a concorrência é maior. Apesar de que o motoboy tem vários também. Mas, se tu botar na ponta do lápis, eu acho que te sobra mais, óbvio, né? Comparando numa escala, vamos dizer, né? Ser motoboy do que trabalhar com carro. No carro, tu acaba ganhando mais, mas os teus gastos são maiores também. Então, eu acho que a moto é mais rentável. E, cara, essa liberdade que a moto traz não tem pra bater, né, cara? Não tem. Cara, que nem eu falo, o cara ganha o dinheiro passeando, né? Estamos aqui na Polícia Rodoviária Estadual de Teutônio agora, rapaziada. Ai, cansa as pernas, cara. Eu tô exausto, família. Exausto mesmo. Nossa, a luz alta é essas horas, filho? Tá, boa. Pega a luz alta também pra se ligar. Pouco que vai mudar uma vela, né? Nossa, o louco farol da moto é muito ruimzinho, cara. Até eu tava afim de colocar os faróis auxiliares. Mas, como eu já conheço bem esse trajeto aqui, eu acho que eu nem vou colocar. Acho que eu vou chegar ali. O lugar e balde, mais ou menos, ali vai começar a estar escurecendo mais. Isso agora tá ao entardecer agora, né, rapaziada? Então, rapaziada, eu queria muito comprar uma moto maior. Porém, eu fico pensando. Que moto que eu poderia comprar maior? Aí eu penso, ah, uma XRE, uma Landa. Mas, cara, roda raiada eu não quero. Então, já caiu a metade das motos aí, né, que vocês imaginaram. Aí eu pensei na Twister. Pensei na... Na Fazer. A Fazer é uma moto que tá, assim, uma grande... Grande probabilidade de eu comprar, rapaziada. Porque eu quero uma moto um pouco mais potente que essa. E confortável. E eu ouvi falar que a Fazer, né, Yamaha, é mais confortável que a Honda. Eu, por Honda, por Yamaha, eu não me apego, tá ligado? Então, eu acho que seria uma probabilidade de eu trocar por uma Fazer. Ou melhor, é FZ25, acho que é agora, né. Nem sei os nomes das Yamaha aí que tem uma categoria acima das 150, 200 cilindradas. Queria muito uma 500C, só que daí eu já acho uma moto muito grande pra mim trabalhar com ela na cidade. Porque nem sempre eu saio pra fora, né, galera. Então, é... E tem os planos de comprar uma van. Então, não sei certo ainda o que que eu faço. Por enquanto, aqui me atende muito bem. Custo, benefício, peça, manutenção dela eu mesmo faço. Só não mexo mesmo no motor. O resto eu faço tudo. Desde fluido de suspensão, pastilha de freio, óleo, relação. Tudo, tudo isso eu faço, cara. Então, não sei essas motos maiores, né, se eu conseguiria fazer. Às vezes precisa ter um pouco mais de ferramenta, um espaço melhor, né. E aqui, cara, aqui tu vai na padaria comprar pão. Se tu quiser, tu vai pra pastilha de freio, tá ligado? Vamos lá, vamos enrolar o cabo. Vamos chegar lá na entrega? Vou chegar. Lá na entrega já vai ser noite. Então, assim que chegar em Caxias do Sul, pra fazer a entrega, eu volto com o vídeo. No caralho bar, desce o seu voto. A cidade agita, motoboy na ação. A entrega não exita. Caxias do Sul, meu parceiro tá na pista, com a missão a milhão. É assim que ele brilha. Isso aí, rapaziada. Chegamos aqui no endereço da entrega. Vamos procurar a casa do cliente. Graças a Deus, família. Agora são 7h35. Vamos ver se é essa aqui. Esperamos que sim. Aqui mesmo. Show de bola, rapaziada. Não vi a hora de chegar. Top demais. Só entregar pro pessoal o material. A metade do valor eles vão fazer um pixel. Não sei se vão fazer agora ou vão fazer amanhã. Só fiz dessa forma porque já são clientes, rapaziada. Pô, tudo bem? Tudo certo? Grande não, eu gosto. Só isso aí. Tranquilo? Oi, f***. Tudo bem? Oi, mocinha. Tudo bem? Maravilha, eu te agradeço. Valeu. Isso aí, rapaziada. Pagamento recebido com o sucesso feliz da vida. 900 pilinho no bolso. E aí, galera, eu tava vindo pra Caxias do Sul, eu tava lembrando, quando eu tava num siga e pare, lá em Santa Maria. Passou dois caças. Eu acho que eu filmei, galera. Eu tava tentando gravar um conteúdo pra vocês, só que daí não desenrolou o vídeo, aí eu abortei a missão. Então, comecei de novo, depois ali em Lajeado, onde começou esse vídeo aqui. Se tiver tudo certo as filmagens, eu vou largar aí pra vocês. Pra vocês verem os dois caças que eu consegui filmar lá. E eu tomei um susto que tá louco. Beleza, família? Vamos chegar agora. A mulher tem um horário marcado às 8h20 no shopping. E eu vou levar 20 minutos pra chegar em casa. Então, eu vou chegar em casa às 8h, pegar o carro, levar a mulher no shopping. Gastar meu dinheiro que eu recebi hoje. Mas tá louca. Ai, tá louca. Faz parte, né, família? Vambora. Feliz da vida. Amanhã tem mais. Bora pro próximo vídeo. Fui que fui, galera. Obrigadão pela presença de todos até o final do vídeo. É nóis. Fui. Pra ajudar, parei atrás de um caminhão de porco aqui, rapaziada. Tá um fedor aqui que vocês não fazem ideia. Que loucura. Um caça, rapaziada. Que da hora, velho. Tem a base aérea aqui, tá ligado? Ó. Ah, que bagulho louco, cara. Ó, vocês não fazem ideia do barulho que deu, cara. Achei que eu olhava pra trás aqui. Achei que era alguma coisa. Tava vindo se arrastando, batendo aqui. Que loucura, gurizada. Tava vindo se arrastando, até o final do barulho que deu, cara. Tava vindo se arrastando, até o final do barulho que deu, cara.